Oi, meus amores! Estou aqui na Magazine Luiza. Vim pesquisar preços pra vocês. Vou começar pela cozinha compacta de Móbili. Tem porta basculante, nicho, nicho pra micro-ondas, balcão, tem duas gavetas, R$ 959. Gente, tem muitos móveis aqui pra cozinha, sala, quarto. Tem eletrodomésticos. Depois vou falar pra vocês o preço de panelas. Tem muitas na promoção. Aqui é a mesa de cozinha. Capesberg com quatro cadeiras, R$ 1.249. Aparelho de jantar e chá, 20 peças, Biona, R$ 139,90. Tem outros aqui de R$ 199,90, pessoal. E tem mais de R$ 139,90 que vem em pratos e taças. Tigelinha com tampa R$ 9,90. São de vidro, 600 ml. Gente, aqui tem o conjuntinho do bule térmico, R$ 69,90 com suporte de café. Tigelinhas, R$ 24,90 que vai ao forno. Tem muitas panelas por aqui. Essas aqui, gente, 14 peças em Lilar, R$ 299,90. Vem até forma pra fazer bolo, utensílios domésticos. Se você gosta de vetor pelas lojas, pesquisar preços. Nos acompanhe pra mais novidades. potes herméticos, R$ 49,90 com 4. Se está gostando do vídeo, inscreva-se no canal pra me acompanhar. Deixando seu like, você ajuda muito o canal. E eu fico muito feliz e agradecida. Esse jogo é antiaderente interno e externo, da Rochedo. Vem também assadeiras, utensílios. E olha, gente, um jogo bem completo. R$ 509,90. Esse aqui, R$ 399,90, Tramontina Ravena. Aspirador de pó portátil vertical R$ 189,90. É de 1000 watts. Electrolux, pessoal. Por aqui tem outro de R$ 299,90. Pó e água. Jogo de panelas R$ 279,90. Vem panela de pressão. Oito peças. Fritadeira, gente. Por aqui tem uma variedade. Tem de R$ 369,90. E olha, gente, tem de vários tamanhos. Essa é 3,5 litros. Aqui é 4 litros. R$ 554,90. Depois eu vou mostrar uma aqui que eu achei. que ela é dual, gente. Ela tem dois cestos. Ferro R$ 69,90. A seco. Esse é Mondial. Base de alumínio polido. É aquele tal de salva botões, gente. Sanduicheira R$ 119,90. Tem cafeteira de R$ 144,90. Olha, gente. Aqui é a sanduicheira. Antiaderente. É grill. E a cafeteira elétrica, gente. Olha, da Britânia. Que linda. São sugestões aí de dicas de presente para o Dia das Mães. Aqui tem mais cafeteiras. Siga para mais dicas. Agradeço a todos que nos seguem lá no Instagram. Routinha de tudo um pouco. Se você ainda não me segue lá, gente. Sempre posto o meu dia a dia. Às vezes acho promoção quando estou na loja. E posto até ao vivo lá. Aqui é mixer. R$ 3,36. Ele é 3 em 1. Da Filco. Tem espremedor de frutas. Panela para fazer arroz. R$ 229,90. Britânia. Até 10 xícaras. Essa da Filco. R$ 303,90. 3 xícaras. E a panela de pressão elétrica. R$ 672,90. 900 watts. Tem função cozinhar, refogar. Gente, aqui tem essa fritadeira com 2 cesto da Filco. É uma dica deixada lá no nosso Instagram. Routinha de tudo um pouco. E eu vim mostrar para vocês aqui, gente. E ela está saindo R$ 1.736,90. Ou em 18 de R$ 107,87. São novidades, não é tão barata. Essa é R$ 1.271,90. São fritadeiras forno. Air fry. Tem uma aqui que é 3 em 1, R$ 1.034,90. Ela frita sem óleo. Aça. E reaquece. E tem 12 litros. Vem com os acessórios. Se você tem alguma fritadeira forno, deixa nos comentários. Que eu ainda não conheço. Assim você ajuda quem está pesquisando. Gente, a minha é bem simplesinha. Essa é 4 em 1. Frita sem óleo. Aça. Reaquece. E desidrata. R$ 1.249,90. R$ 1.800,00. Aspirador. R$ 545,90. R$ 1.800,00. Filco. E esse da Mondia. R$ 470,90. Aqui tem lavadora de alta pressão a partir de R$ 599,90. Essa da Filco. Eu agradeço a todos que nos acompanham aqui na pesquisa de preços. Batedeira a partir de R$ 99,90. Tem essa daqui de R$ 139,90. Aqui vem o copo medidor. Duas tigelas e espátula. Olha, pessoal. Micro-ondas 23 litros. R$ 649,00. Esse é da Electrolux. E ele tem várias funções. Descongelar. Derreter. Desidratar. Cozinhar delicado. Tira o dor. Mantenha aquecido. Foi uma sugestão também de uma escravidão. inscrito aqui do canal. Tem até a função pipoca, gente. Esse jogo de panelas é R$ 599,90. Ou em 10 de R$ 59,99. Ele é com fundo de indução. Revestimento cerâmico da Abrinox. Lembrando que eu faço tour em outras lojas, supermercados, para vocês compararem preços. Forno elétrico, gente. Ele tem dourador 44 litros. Fischer de bancada R$ 699,00. Ou em 18 de R$ 42,59. Micro-ondas 35 litros. Esse é a minha ideia. R$ 759,90. Esse são bem grandes, gente. Lava-louça Brastemp R$ 2.879,00. Ou em 18 de R$ 178,80. Facilita o nosso dia, gente. Pena que eu não tenho ainda uma dessa. Mas quando eu tiver dinheiro, eu quero uma, gente. Vale super a pena. Mas se um dia eu puder, gente, eu quero uma dessa. Forno elétrico continental R$ 2.359,00. É a GAS. São fornos de embutir. E o Electrolux R$ 2.929,00. Deixa nos comentários de qual cidade vocês nos assistem. É muito bom saber de onde que vocês nos acompanham. Máquina de costura Singer R$ 2.599,00. Essa é bem moderna, olha. Purificador a partir de R$ 499,00. Se está pesquisando outro produto, deixa nos comentários para que eu compartilhe no próximo. Aqui é micro-ondas Panasonic, R$ 713,00. O Electrolux 20 litros, R$ 699,00. Cafeteira, gente, da Arno, R$ 499,90. Fritadeira de R$ 499,90, 5 litros. Aparelho de jantar de R$ 199,90, pessoal. Olha só, gente, que bacana. Vem com as xícaras e pratos. São peças de saldão, últimas peças. Jarra para suco e taças R$ 169,90. Tem mais baratinha, mas essas são de luxo, gente. Olha que chiqueza. Liquidificador a partir de R$ 89,90 da Mondial, de 550 watts. Tem outras aqui, gente, de R$ 119,90 britânia e Filco R$ 149,90. Tem esse aqui da Filco. Olha, pessoal. Ele é um Smart R$ 683,90. Bem diferente. Aqui tem chapinha, prancha de R$ 149,90. Vi algumas escovas de R$ 69,90. Tem de vários preços. R$ 119,90, alisadora. Olha quanta variedade, gente. De R$ 139,90. Tem até secador de R$ 139,90. Aqui é R$ 285,10. Tem mais secador de R$ 139,90. Por aqui eu encontrei também sofá. Esse no tom terra-cota com almofadas. É um sofá cama de três lugares. R$ 2.199,00. Dele tem outras cores. Se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se para me acompanhar nas pesquisas. Ative o sininho das notificações. Assim o YouTube avisa quando eu colocar um vídeo. E se gostar, deixa o like que ajuda muito o canal. Guarda-roupa R$ 999,00. Esse é o Sofia com espelho. Tem a cama aqui, gente. Aqui em size. R$ 1.599,00. Colchão mais box. Cabeceira com a mesinha lateral. Antigamente a gente chamava de criado, gente. Quem lembra? Deixa nos comentários. Aqui é R$ 939,00. Todos os dias eu pesquiso preços para vocês. Aqui tem mais jogos de panelas. R$ 499,00 com panela de pressão. Tem outros aqui de sete peças na cor azul. E é isso, meus amores, que pude mostrar. Se gostou, não esqueça. Deixa seu like que ajuda o canal. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.